Guarani no ataque, já manda pra frente o toque, lançamento feito, vai fazer o cruzamento, Gessui! Gol! Gessui! Sai na frente o Guarani de Sobral, Gessui, camisa 9. O Gerais já vai tentando responder. Agora pela direita, rouba a bola ao time do Guarani, já vem pra cima novamente o time do Guarani de Sobral, o rubro, o alvinegro, o time rubro-negro de Sobral. Lançamento feito, acompanhou, saiu da marcação, a batida! Gol! Gessui! Não deu nem tempo pra torcida comemorar. Jefferson já faz o segundo da equipe do Guarani. Com menos de um minuto após o gol do Gessui. Aí já limpa a chuteira. Jefferson faz o segundo gol. Escanteio. Partiu o cruzamento, bola pra área. Levantamento feito. Passou por todo mundo, volta ao time do Guarani, já domina Elielto. Fez o cruzamento, o toque de cabeça. Clodoaldo! Gol! Clodoaldo! Faz o terceiro gol do Guarani. 3 a 0, o Guarani de Sobral pra cima, não será? Será vai tocando bola com o Arlinho do Maracanã? Tentando o primeiro gol do jogo. Arlinho do Maracanã, partiu o cruzamento, no meio. Misael, dominou, limpou a jogada. Boa bola, bateu pro gol. Gol! Misael! Faz o primeiro gol do Ceará. Foi pro fundo da rede, 3 pro Guarani. E o primeiro gol do Ceará. Solta a bola com o boiadeiro. Misael, limpou a jogada, chegou a marcação. Ivan foi na bola, sobrou pelo meio. Olha o Ceará chegando, Alberto acompanhou. Ficou a marcação, Sérgio Alves passou. Geraldo pra bola, pra batida, foi ao chão. É pênalti! É pênalti pro Ceará. Aos 30 minutos do segundo tempo, Geraldo entrou na área, acompanhou a marcação do Rafael. Geraldo foi ao chão. É pênalti pro Ceará. Sérgio Alves contra Vantuir. Autorizou Cleuton Lima, partiu o Sérgio Alves! Gol! Sérgio Alves! Mandou a bomba! Mandou pro fundo da rede! Não escolheu o canto, mandou no centro. Um chute forte pro fundo da rede de Vantuir. Diminui o placar. Vai pra 3 a 2 e tem a chance de empatar. Partiu o Arlindo Maracanã, fez o cruzamento, subiu, toque de cabeça, apastou. Bateu pro gol! Gol! Roberto! Aos 36 minutos do segundo tempo, chega o empate. A torcida que acreditava no empate, agora vai a loucura, faz a festa. Sérgio Alves vai passando. Misael com Sérgio Alves. Dominou, botou na frente. Misael foi pra bola, bateu pro gol, sobrou. Boiadeiro! Gol! Boiadeiro! É o quarto gol da equipe alvinegra. Incrível! O que parecia impossível, nessa partida aconteceu. Pra alegria da torcida alvinegra, 4 a 3 apontam pra cá. Boiadeiro! 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 Boiadeiro!